Salve, salve galera! Aqui é o Manj137, tô aqui com o Rati. E aí Rati, dá um salve aí pra galerinha. A gente vai mostrar aqui como que ficou os bacalhauzinhos da Titan 160 na minha Fan 125 e o que que eu fiz aqui na moto. Eu fiz o vídeo aí mostrando como que foi feito, né? Então vou mostrar pra vocês como que ficou agora que a moto tá limpinha. Aí galera, precisei comer aqui, ó. Tirei toda a parte da frente do bacalhau, porque o pezinho aqui, ó, ele pegava quando dava partida. Aí assim, ó, eu posso dar partida que ele não pega. Aí galerinha, aqui, ó, a gente precisou comer um pouquinho pra poder encostar que o bacalhau ele ficava bem mais pra fora aqui onde que tá o meu dedão, ó. Então a gente precisou desbastar bastante ali pra ele encostar. E a mesma coisa na parte de baixo, galera. Aí na parte de baixo, ó, aqui bateu certinho no furo que tem aqui no ferrinho da moto. O antigo prendia aqui, né? E aqui em cima aqui era um furo oco. Aí eu lixei uma porquinha e prensei ela. Dei uma batidinha na porca, a porca entrou. Então fiz uma rosca aqui e coloquei um parafusinho aí. Porque só apertado aqui em cima, quando forçava bastante aqui, o bacalhau dava uma movimentada. Veio até um pouco pra frente aqui, por isso que deu uma raladinha. Aí agora assim ele ficou fixo, ó. Ficou firme. É igual ao original. O escapamento, galera, ó. Eu utilizei a chapa de trás do escapamento, que é a chapinha original. Eu cortei ela em um ângulo que ela não pegasse aqui, ó, no bacalhau. Deixei por trás do bacalhau e prendi o escapamento. Deixei fixo aí pra poder não precisar trocar o escapamento. Aí como que ficou, ó, ficou bonitinho, ó. O escapamento ficou retinho. Lá no ângulo certinho. Aí, galeninha, vou passar aqui pro outro lado da moto. Vou mostrar pra vocês. Esse lado aqui não precisou de fazer muita adaptação. Então, aqui, ó, eu precisei cortar, né, aquela parte aqui de cima. Dei uma lixadinha aqui, ó, arredondada pra poder encaixar aqui na capa do pinhão. Aí, aqui embaixo, galera, ó, eu tive que dar uma lixadinha também pra encostar mais e essa parte vir mais pra dentro, né, e não pegar aqui no ferrinho do estribo. Mesmo assim, ó, precisei dar uma lixadinha, ó, desbastei aqui a parte de cima. Pra ficar encostado ali e encaixar certinho, ó. Aí eu deixei aqui, ó, na altura de seis elos, né. Olha lá, uma, duas, três, quatro, cinco, seis. A pontinha. E a mesma coisa aqui do outro lado, ó. Olha lá, ó. Aí aqui, ó, como a pontinha era um pouco maior, ela pegava na mola. Aí eu tive que cortar também, fazer um trabalho aqui, pra poder ela ficar redondinha. Olha lá, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Certinho, na mesma altura. E assim que ficou aí, ó. Fiquei muito feliz com o resultado da motinha. Ficou esteticamente aí bonito e mais confortável pro carona. Aí, galerinha, como que ficou? Ah, mais uma coisa, galera. A questão da tampa, eu cortei a tampa aqui, ó. Fiz o corte aqui, pra encaixar aqui em cima. Deu certo. Só que aí, ficou muito aberto. Aqui, a parte de trás aqui, ficou muito aberto. Aí, olhando por trás da moto, ó, aqui ficava... A tampa ficava com o ressalto aqui, do lado direito. Aí, eu não achei muito bonito. Então, eu voltei lá pra dentro de novo, ó. Coloquei de volta no parafusinho ali. E nem parece que foi cortada. Mas, se você quiser colocar aqui também, é só soltar o parafuso lá. Colocar aqui na rosca, que aí a tampa fica igual a da Start. Então, galerinha. Esse foi o resultado aí, da minha FAN 125 2012. Com o bacalhau da Titan 160. Deu certinho. É só fazer algumas adaptações aí. E fica desse jeito aí, ó. Fica top, top. A motinha. Aí, devagarzinho, a gente vai mexendo nela aí. Motinha Guerreira. Ganhei de presente do nosso amigo Pardinho, cliente lá da loja. Esse tanque pad aqui. Coloquei também na moto. E aí, vocês comentam aí, o que vocês acharam aí. Dessa FAN 125. Nesse projetinho que a gente está fazendo aqui. E tem muita coisa por vir aí. Beleza? Isso aí, galera. Gostou do vídeo? Já deixa aquele like. Já se inscreve no canal. Para quem não for inscrito. E sempre tem vídeo novo aí. Para a gente. Beleza, galerinha? Então é nóis. É isso aí, Rachi. É nóis, Rachi. Falou. Fui. Tchau. E aí, Rachi. Obrigado.